Bom dia, agora às 5 horas no horário de Brasília, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. Repercute no Brasil inteiro a morte do jornalista Roberto Marinho, o presidente das organizações Globo, morreu nesta quarta-feira em consequência de um edema pulmonar. Reforma da Previdência, o governo rejeita o destaque do PSL que acabava com a contribuição dos inativos e votação que entrou pela madrugada. Eu sou Ana Paula Couto e você está na Globo News, o seu canal de jornalismo, 24 horas no ar. Mais uma vitória do governo que conseguiu manter a essência do texto da reforma da Previdência, rejeitando o destaque do PSL. A sessão extraordinária foi encerrada às 4 horas da manhã por falta de quórum. Depois de votados, os destaques mais importantes. Os deputados voltam amanhã ao plenário para continuar a votação. No início da noite, governo e oposição tentaram fechar um acordo para a votação de 13 destaques e 5 emendas à reforma da Previdência. Mas não teve jeito, o acordo não saiu e então todos os deputados vieram para a votação em plenário. No início, houve uma decisão de inverter a pauta. Primeiro foram votadas as 5 emendas e todas foram rejeitadas. No início da votação dos destaques, o governo decidiu votar primeiro o mais polêmico de todos. Fez um acordo com o PCdoB e o PDT, que tinham o destaque idêntico, para acabar com a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas atuais e futuros. E decidiram votar apenas um desses destaques, o do PFL, que foi derrotado por 326 votos, teve apenas 163 votos favoráveis e uma abstenção. Mas para conseguir rejeitar esse destaque, o governo negociou muito. O presidente do PT, José Genuíno, esteve aqui no plenário. O ministro-chefe da Casa Civil, José Diceu, esteve o tempo todo atento a essa negociação. E foram feitas mais concessões na reforma da Previdência. O governo aceitou aumentar o subteto do Judiciário nos Estados para 90,25% do que ganha hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal. Encerrada essa votação, o governo comemorou, porque assegura que, na essência, a reforma da Previdência não será mais modificada. De Brasília, Carlos Delanois para o Em Cima da Hora. O corpo do jornalista Roberto Marinho já está na casa dele, no Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro, onde vai ser velado a partir das nove da manhã desta quinta-feira. O enterro está confirmado para as quatro horas da tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo. Em todo o Brasil, políticos, intelectuais, amigos e parentes lamentaram a morte do jornalista. Na manhã desta quarta-feira, o presidente das organizações Globo sofreu um edema pulmonar causado por uma trombose. Ele foi levado para um hospital do bairro de Botafogo, onde foi internado na unidade de terapia intensiva. Durante toda a quarta-feira, o quadro dele permaneceu grave. Os médicos tentaram dissolver o coágulo alojado no pulmão, mas sem sucesso. Às nove e meia da noite, o jornalista foi submetido a procedimento cirúrgico para retirar o coágulo, mas não resistiu. Roberto Marinho tinha 98 anos. Ele deixa a viúva, dona Lili Marinho, e três filhos. Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho, além de netos e bisnetos. O Palácio do Planalto vai decretar luta oficial por três dias pela morte do jornalista Roberto Marinho. O decreto do Presidente da República vai ser publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira. E no Rio de Janeiro, a governadora Rosinha Matheus e o prefeito César Maia também decidiram decretar luta oficial por três dias. O prefeito do Rio, César Maia, lamentou a morte do jornalista Roberto Marinho e disse que o país perdeu um grande empresário e um empreendedor. Um exemplo para o país. É não se constrói mais homens como Roberto Marinho. Roberto Marinho foi fundador do jornalismo contemporâneo no nosso país. Roberto Marinho foi o criador da centralidade audiovisual que o Brasil, que o Rio de Janeiro tem. É muito difícil que uma cidade como o Rio de Janeiro substitua o empresário da envergadura do Roberto Marinho. Seu talento, sua inteligência, sua criatividade, sua coragem, sua ousadia. Um homem que constrói uma emissora de televisão como a TV Globo com 65 anos de idade. Eu não sei se isso existe, um exemplo igual a esse existe no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. A ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Nélida Pignon, falou da importância do jornalista Roberto Marinho para a integração do Brasil. E disse que a presença do jornalista na academia era sempre marcante. A sensação que sempre tivemos que eu tive é que ele era um homem imortal, porque ele era sempre tão amigo, tão presente, tão generoso. E cada ano nós comemorávamos o seu aniversário com a convicção que no ano seguinte ali estaríamos todos novamente, desfrutando da mesma gentileza, da mesma ternura. Eu, como membro da casa, recebi a eleição de Roberto Marinho com enorme alegria e com a convicção de que estávamos recebendo um extraordinário brasileiro, um dos brasileiros mais importantes desse século, cuja visão, cujo sonho era audaz, um homem audacioso, que não viu limites, não estabeleceu fronteiras para a sua decisão de expandir o Brasil. E trouxe sempre a certeza de que nós progredimos muito e que o progresso brasileiro estava dentro da tela. E dos livros, claro, mas eu estou falando da tela, da comunicação barata, imediata, estava ao alcance de todos. Será que nós entendemos o que aconteceu, esse fenômeno da comunicação, o fenômeno da TV Globo e dos outros canais que vieram depois? Foi uma metamorfose que acelerou mudanças fundamentais no Brasil, mudanças que estamos vendo. O Brasil era outro, era um Brasil muito mais arcaico, muito mais anacrônico. Eu acho que a partir desse sonho de Roberto Marinho e de seus companheiros da TV Globo e dos outros canais que vieram depois, é uma outra maneira de ver o Brasil. Ele deu a oportunidade, sobretudo, não a elite, a elite, claro, mas os pobres, os que precisavam se incorporar e serem incorporados à cidadania brasileira. Agora cinco horas e seis minutos no horário de Brasília, se seguir o programa Via Brasil, nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Em Cima da Hora, que começa às seis da manhã. Legenda Adriana Zanotto